Um morador de São João do Manhã Sul morreu em um grave acidente na BR-116. Odilon Walter, de Abreu, de 74 anos, bateu de frente em outra caminhonete ao perder o controle da direção e invadir a pista contrária. O acidente foi na BR-116, na região do Córrego da Neblina, e envolveu as duas picapes, uma Hilux e uma Saveiro. Equipes da Eco Rio Minas e do SAMU prestaram o socorro ao condutor da picape maior e foi socorrido em estado grave para o Hospital de Carangola. Até o fechamento desta edição, o quadro clínico não foi informado.